Olá, eu sou a professora Lu e vou conversar com vocês sobre o poema que aconteceu de Carlos Drummond de Andrade. Mas antes, solta a vinheta! Olá, pessoal! O poema de hoje chama-se Poema que Aconteceu de Carlos Drummond de Andrade. Primeiro vamos ler o texto, depois a gente fala brevemente sobre ele. Poema que Aconteceu. Vamos aqui a ele. Nenhum desejo neste domingo. Nenhum problema nesta vida. O mundo parou de repente. Os homens ficaram calados. Domingo, sem fim nem começo. A mão que escreve este poema não sabe o que está escrevendo, mas é possível que se soubesse nem ligasse. Bom, você percebe nitidamente aqui que a gente tem um momento não poético. O momento não é poético, mas a poesia acontece. É um momento sem nenhuma significação especial, mas que fornece matéria para a poesia e fornece matéria para a reflexão. Então, assim, é um texto que ele fala. O poema que aconteceu, quer dizer, é um poema que aconteceu involuntariamente. Quer dizer, é um poema que surgiu de um caráter impessoal. Quer dizer, eu não escrevi o poema porque eu quis escrever o poema. Ele simplesmente surgiu. Esse momento não poético em que nada absolutamente acontece acaba sendo, na verdade, o ingrediente do próprio texto. Quer dizer, esse momento não poético, esse momento que não dá alimento para o texto poético, surge de um momento insólito, de um aspecto enigmático que há e que ele não consegue desvendar. Quer dizer, o poema aconteceu, mas nem a mão sabe exatamente o que está escrevendo. Obviamente, a mão aí é uma metonímia, certo? Porque a mão, porque que é uma metonímia, né? Existe um tipo de metonímia que a gente chama de sinédoque, né? A sinédoque é um tipo de metonímia que indica para a gente a parte pelo todo ou o todo pela parte, né? E aqui nesse caso a gente tem a parte mão, é a mão do poeta, pelo todo poeta, né? Pelo todo corpo do poeta, tá certo? Mas essa mão, né? Ela não sabe o que ela escreveu, mas o poema saiu. Quer dizer, é um poema que surge magicamente. Quer dizer, o que está mostrando para a gente é que nem todo texto poético precisa falar de um acontecimento. Olha, não houve problema, tá? O mundo parou de repente, então não está acontecendo absolutamente nada. Os homens estão calados, então não tem conversa, tá? Um domingo que não tem fim, mas também não tem começo. Então é um domingo que também não aconteceu. Se você observar aqui, nesses versos da primeira estrofe, você tem a ideia de que não aconteceu absolutamente nada. E é justamente sobre isso que o texto vai falar. Não acontece nada no mundo. A única coisa que acontece é o poema. Tudo bem? Então o único acontecimento é o poema. Tá certo? De resto, o mundo parou. Mas a poesia continua. Quer dizer, é tirar o poema até daquilo que não é matéria poética, que é o nada, né? Nada aconteceu. Tá certo? Eu espero que tenha acontecido alguma coisa em você. Releia o texto, tá bom? Dá uma olhadinha de novo nesse texto. E, se puder, acompanhe o canal, curta o canal, siga o canal, ativa o sininho, tá bom? Eu agradeço imensamente. Fique bem e a gente se encontra em breve. Até mais. Tchau, tchau.